DJ Gu Número 1 Terapia de maloqueiro é fumaça Tô perdido e sem ninguém, mas tudo passa E você não volta mais pra mim Cê quer rei, mas não é nossa oferta Cê julga minha postura Mesmo sabendo que eu faço de tudo pra dar certo É que sou novo e tenho medo de um futuro incerto Pra você ver como eu quero o mundo Mesmo levando essa vida de vagabundo Todos meus erros fizeram eu perder tudo E você, só você Então posta uma foto pra me atacar Cê sabe que eu não aguento, vou ter que trombar Momentos que tivemos, difícil passar E pra melhorar, vou te levar no show comigo hoje Esquecer tudo, aproveitar a noite Eu vou de nada que ela chega de noite Ela chega de noite Então posta uma foto pra me atacar Cê sabe que eu não aguento, vou ter que trombar Momentos que tivemos, difícil passar E pra melhorar, vou te levar no show comigo hoje Vou de nada que ela chega de noite Terapia de maluqueiro é fumaça Tô perdido e sem ninguém, mas tudo passa E você não volta mais pra mim Cê quer rei, mas não é nossa oferta Cê julga minha postura Mesmo sabendo que eu faço de tudo pra dar certo É que sou novo e tenho medo de um futuro incerto Pra você, ver como eu quero o mundo Mesmo levando essa vida de vagabundo Todos meus erros fizeram eu perder tudo E você, só você Então posta uma foto pra me atacar Cê sabe que eu não aguento, vou ter que trombar Momentos que tivemos, difícil passar E pra melhorar, vou te levar no show comigo hoje Esquecer tudo, aproveitar a noite Eu vou de nada que ela chega de noite Ela chega de noite Então posta uma foto pra me atacar Cê sabe que eu não aguento, vou ter que trombar Momentos que tivemos, difícil passar E pra melhorar, vou te levar no show comigo hoje No show comigo hoje No show comigo hoje No show comigo hoje DJ Gu DJ Gu Número 1 Número 1 Número 1